Fala, moleques e monecas, beleza? Rezende-te vindo aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vou trazer um pro canal, mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje eu estou aqui com o Japão Romo e o Vitinho. Fala aí, Vitinho. Fala aí, Pedro. Tudo bem, mano? Certo. De boa. Ele está aqui pra substituir o Adriano Flores, que está passando por um momento difícil na vida. Ele está passando por uma caganeira que, meu amigo, não está fácil. Vai lá no Instagram do Adriano pra ajudar ele. Somos todos Adriano, somos todos contra a caganeira. Enfim, ajuda lá, tá? Vai lá no Instagram dele. E outra coisa muito importante, nós temos aqui do outro lado o time das meninas, que é a Beca. Tudo bem, Beca? E temos aqui a Nátaly. Tudo bem, Nátaly? Seguinte, galera, está 5x5, está tudo igual. A gente ganhou o esconde-esconde na praia, foi muito louco. Aliás, vai lá assistir, se não assistiu. E está 5x5, está tudo igual. E hoje, o que vai acontecer? Vai ter uma prova que nunca tivemos aqui no Minas vs. Minas, que vai ser a disputa da piscina de piranhas! Foi a minha piscina. Exato. O que é isso, gente? Mas pelo amor de Deus, que pouca problema. O negócio é o seguinte. Aqui nessa piscina tem várias piranhas. Eu não sei se vocês estão vendo. São piranhas assim, que elas são mutantes. Elas são invisíveis e às vezes elas ficam visíveis. Então, fica as piranhas lá embaixo d'água. E aí, a gente vai ter que atravessar essa piscina nessa corda aqui, que é a corda bamba. Só que a gente não vai atravessar em cima. A gente vai atravessar assim. Se escorregar, se não aguentar a pressão, se não aguentar a força, cai na piscina. Se cair, morreu, as piranhas tudo comendo. Ixi, até rimou, hein? Morreu, as piranhas comendo. Então, é isso aí. Como que vai funcionar a pontuação dessa partida? Seguinte, o objetivo é chegar lá. Se, por exemplo, eu e o Vitinho chegar lá, a gente faz um ponto. Entendeu? Por exemplo, se vocês duas chegarem, a gente empata. E aí, a gente vai pra uma final. Se uma de vocês chegarem e eu e o Vitinho chegarmos, vocês perderam. Tá. Tá? Então, o objetivo é chegar os dois lá. Se não chegar, perdeu. Só que aqui tem um negócio diferente. Se algum, se o time, se qualquer pessoa do time chegar lá e voltar, é dois pontos no Meninos vs Meninas. Gente. Então, querendo ou não, aqui tá valendo dois pontos. Peraí, tem tempo pra fazer? Não tem tempo. Não tem tempo. O tempo é o que você aguenta. Então, vocês entenderam. Pra ganhar um ponto, os dois precisam chegar lá. Bora. Se não chegar, o outro time ganha. E esse time tem a opção de tentar um dos dois voltar. E voltar. Então, o negócio é louco. Então, vamos que vamos, galera. Arrebenta de joinha nesse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E me segue no Instagram. Instagram.com.br resente. Segue lá, curte, comenta, faz tudo isso. E agora, vamos que vamos. Vamos começar esse negócio. Check it. Pô. Yes! Yes, baby! Agora, eu quero o seguinte. Vocês começam. Vocês começam. E aí, a gente já vai entrar na partida, sabendo o que a gente tem que fazer. Partiu. Vamos que vamos, galera. Preparada? 3, 2, 1, valer! Beleza. Nossa, cuidado. Isso não vai arrebentar. Eu acho que não. Pelo que eu tô olhando pra árvore, eu acho que não. Gente, ela é nossa musa. Vamos lá, hein. Ô, louco. Olha só. Agarrou esse negócio aí como se fosse um bambolê. Até parece fácil de ela fazer. Ó, se cair, tudo bem, tá? Gente, ela é muito ninja. Vai, Nathalie. Faz com o que você. Olha só. Ih, eu tô vendo que tá falhando ali. Nossa senhora, a força da tá morrendo. Tá falhando. Tá falhando. Olha o brilho. Tá falhando. Olha o brilho. Tá falhando. Juro. Nossa, não tá aguentando. Ó, tá na metade ainda. Tá falhando. Tá falhando. Socorro. A única coisa, a única coisa, a única coisa, a única coisa é, cuidado ali na ponta, tá? Então não me desconcentra. Tá na... Nossa senhora, morreu. Socorro. O braço já tá lá latejando, tô sentindo a batida do coração aqui, ó. Cuidado só aí na chegada, Nathalie. Só na chegada, cuidado. Quando chegar na borda, já bota o pedaço. Ai! As piranhas comerão! As piranhas comerão! As piranhas comerão! Yes, baby! Yes, baby! Boa! Não conseguiu? Ajuda aqui. Eu te ajudo aqui se quiser. Eu te ajudo aqui. Ele vai te empurrar mais. Não confio. Ok, ela não conseguiu. Beca. Eu. Agora você vai tentar. Só Deus, pode. Uma vez. Juro, eu me machuquei de novo. Se você conseguir... Olha isso. Se você... Ah! Que a nossa musa não conseguiu. Se você conseguir... Juro. Aí você faz... Tipo assim, você tem a chance de... Se ninguém conseguir no meu time, você faz o ponto. Entendeu? Então vai lá. Vai que vai. Você tá montando essa força em mim? Vamos lá. Olha esse braço magrinho. Vamos lá, vamos lá. Se a nossa musa não conseguiu. Três. Nossa senhora. Meu Deus. Eu tô com medo dela. Olha aqui. Tô com medo dela. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. A Beca já tá posicionada. Vai, pode ir. Pode ir. Sai da borda. Vai. Só sai da borda. Jesus. Ai, meu Deus. Ela eu tô com medo. Ela eu tô com medo. Essa lombarzinha. Meu Deus do céu. Oh, não dá. É muito difícil. Meu Deus. Eu não consigo. As piranhas já arregaçaram com ela. Já pegaram. Arregaçaram com ela. Ok. Maravilha. Elas não conseguiram nem chegar lá. É muito difícil. Vitinho, agora é o seguinte. Vitinho. Pra fazer um ponto, um de nós precisa chegar lá. Tá bom. É só chegar lá. Beleza. Se a gente quiser dois pontos, aí a gente precisa ir e voltar. Um de nós precisa ir e voltar. Gente, você já ganhou? Não. A gente ganhou um ponto. Ah, tá. Só que eu quero dois. Ah, oi. Ele é competitivo, né? Tá, e se os dois for? Se os dois conseguirem, não. Tem que ir e voltar. Nossa, eu não tenho força pra isso. Então, galera, vamos que vamos. Você quer ir primeiro? Vai primeiro. É muito difícil. Vai primeiro. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, vez do Vitinho. Vamos lá, meu Vitinho. Vamos lá. Três, dois, um. Vai, meu querido. Mano, é só você chegar lá, tá? É muito difícil. É muito difícil. Claro. É. Viu? Vai, tá dando câncer, Pedro. Viu? Viu? É só você chegar lá, velho. Eu quero ver o peso na hora que eu vou ter que fazer. É só você chegar lá. É só você chegar lá. É só você chegar lá. Vai, meu amigo, você tá quase. Segura. Segura, meu boi. Tá dando câncer. Dane essa câncer. Ainda tem que voltar. Pensa no ponto. Pensa no ponto. Pensa no ponto. Tem que voltar. Se você chegar aí, já é vitória nossa, tá? Chegou, é vitória nossa já. Vai, tá quase, meu amigo. Tá dando câncer. A câncer que se dane. Corre. Vai, vai, vai. Isso. Tá quase, tá quase, tá quase. Isso. Só apoia o pé aí, vai. Apoia o pé aí e sobe. Sobe o tronco. Boa, meu japorongo. Esse é o vitinho. Boa. Não consegue voltar? Não, né? Já era, né? Tá, ele podia ter voltado. Agora ficou pra mim esse negócio. Agora ficou pra mim, né? Meu, não. É tipo, não é fácil. A gente já conseguiu o nosso ponto, gente. Olha o meu próximo ponto. Só que agora eu quero dois pontos. Então eu vou ter que ir e voltar. Nossa, é difícil. É, ficou falando pra todo mundo. Vai, é só chegar aqui. Vai, é só chegar. Olha a minha mão também, tudo vermelha. E olha que eu nem cheguei a atravessar. A Nátaly, ela... A Nátaly não. A Beca, ela falou que ia ser oferenda das pirâmicas. Ela se jogou, né? Vamos que vamos, então. Vai, vamos lá. Vamos lá, então, gente. Começou. Começou. Vai, vai, vai. É dois pontos, Pedro. Vai, força. É só ir. É só chegar lá. Vai, vai, volta. Força, Pedro. Vai. Vai, na craia. 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 O exorcismo. Força, Pedro. Vira o pescocinho e vai ficar igual o exorcismo. Força, Pedro. É só chegar lá. Força, Pedro. Cadê a academia? Vai, Pedro. Bora. Parece aquela tarrada. Parece um vampiro. O que é isso? Vai, Pedro. Tá chegando. Ele tá perfeito. Até eu cheguei, Pedro. Vai. Vamos, Pedro. Calma, calma. Foi aí que eu parei a existir, hein? Foi exatamente aí. A diferença é que você, você. Eu sou eu. Vamos, Pedro. Você vai perder pra nada, Pedro. Vai bater com a cabeça na borda. Cuidado. Calma aí. Vai, Pedro. Você tá chegando. Vai. Estica a perna. Você já chegou na borda. Vai, Pedro. Eu já tenho que voltar. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Chegou, Pedro. Chegou, velho. Bota o pé. Que pouqueirinha da frente, hein? Tereza. Agora eu preciso voltar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Preciso só voltar. Acabei. Vamos, voltar é mais fácil. Vai. É, né? Tudo que vai, volta. Tudo que vai e volta. Vai. Voltar é mais fácil. Pronto, Pedro. Você tá chegando já. Só mais um pouco. Vai. Vai. Tô muito engraçado. Força, Pedro. Ai, eu dois pontos que eu... Vai. Até a gente tá torcendo por você. Bora, bora. Que forte. Vamos, Pedro. Só falta pouco. Vai. Parece mal. Você tá na metade. Você tá na metade. Vamos. A borboleta no casulo. Não dá parecido. Força, Pedro. Um feto nascendo. Força. Tá chegando. Vai. Vai perder. Vai. Vai, falta pouco. Vai. Vai. Olha, Pedro, onde você tá. Vai. Vai. Vai bater record. Vai. Vamos. Tá chegando. Bora. Vem, Pedro. Vem, Pedro. O erro é pior. Só os braços machucam. Só falta pouco. Vai, falta pouco. Falta pouco. Cuidado. Não. Vai perder ponto. Não, não perdeu. Não perdeu. Vai. Não caiu. A gente não conseguiu fazer. Vamos. Tá chegando. Ainda não. Vai. Ai, meu Deus do céu. Vai. Meu Deus do céu. Olha a cor dele. Olha a cor dele. Olha as costas. Filma as costas dele. Tá roxo as costas dele. Olha as costas dele também. Ai, que dor. Dois pontos, galera. Bem que foi difícil. Para de virar. Você. Eu nem sou competitivo. Juro. Beleza, galera. Mano, eu tô até tonto. Eu juro. Olha aqui, ó. Valeu o ponto extra. Aqui. Valeu, valeu, valeu. Aqui. Aqui. Olha aqui. Olha isso. Com o pé, velho. Olha isso. Não, acabou com a minha vida. Mas, pelo menos, valeu. Os dois pontos. Fechou? Dois pontos para a gente, então. Sete a cinco. Sete a cinco. Vocês não fizeram ponto nessa rodada. Sete a cinco porque fui e voltei. Então, é isso aí, galera. Não percam, meninos versus meninas. Às duas horas da tarde, tá? Todos os dias aqui no canal. E fica ligado que todos os dias sai vídeo. Meio dia, duas, seis e oito. Fechou? Se inscreve no canal para você não perder nada. Segue a gente no Instagram para você sempre ficar ligado em tudo. E um grande e grande gostoso. Valeu, falou aí. Tchau. 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 Obrigado.